A Prefeitura de Juiz de Fora segue com a vacinação contra a Covid-19 e com uma novidade. Começa nesta sexta-feira a imunização de crianças de 4 anos com deficiência, comorbidades ou imunossupressão. A Rafaela Castro, professora de balé, trouxe sua filha Laura Castro para tomar a vacina. Aproveitou para fazer o mesmo e reforçou como é importante esse incentivo. É importante que todos venham vacinar para que a gente possa cuidar das nossas crianças, para que elas possam crescer saudáveis. A vacinação desse público-alvo está sendo realizada nas UBS Cidade do Sol, Bandeirantes, Nossa Senhora Aparecida e Teixeiras. Além do Departamento de Saúde da Mulher, Gestante, Criança e Adolescente. Os horários estão disponíveis no site da Prefeitura.